o furacão acabou de aterrissar em solos americanos pois é galera o furacão ele acabou de entrar no país lá nos Estados Unidos para quem não sabe eu tô no Brasil mas a minha família tá toda nos Estados Unidos eles vão mostrar tudo para vocês nesse vídeo tá bom tô tudo que tiver acontecendo lá eles vão estar mostrando nesse vídeo para vocês seguinte o furacão ele acabou de chegar em Saraçota o olho dele acabou de entrar por lá é basicamente ele tá entre Tampa e Saraçota que é praia já começou muito vento lá em Orlando muita chuva também já recebi alguns vídeos hoje mais cedo tiveram vários tornados e vários alertas de tornados também que o tornado acaba sendo pior do que o furacão o tornado ele é mais rápido mas ele é muito mais intenso e aí o furacão gente ele demora muito mais para poder passar parece que ele vai passar tipo em Orlando por volta de umas duas da manhã era para passar a gente no meio é meio dia de quinta-feira e parece que agora vai passar duas da manhã de quinta-feira agora nesse exato momento são que acho que uma uma da manhã meia-noite meia-noite 17 aqui no Brasil então 11 17 lá nos Estados Unidos já começou os efeitos do furacão gente tô aqui no Brasil e tô muito preocupada tipo assim é porque eu acho que pelo fato de eu não estar lá toda hora eu ligo para minha mãe para o Cris meu namorado pedindo vídeo é porque a internet gente ela passa uma imagem muito bizarra do furacão que assim claro esse furacão ele tá muito forte ele é o mais forte nos últimos 100 anos mas as pessoas estão colocando até imagens de outros furacões fingindo que são esse que é esse furacão já entendeu então isso é muito errado gente não façam isso de verdade porque a gente por exemplo a gente que mora fora a gente tem família em outros lugares a gente tem amigos em outros lugares aqui no Brasil e essas pessoas ficam preocupadas na hora que elas veem essas coisas que vão vazando por aí e é mentira sabe as pessoas vão acreditar naquilo e sendo mentira é muito ruim para essas pessoas e até para gente porque as pessoas ficam tipo super preocupadas em falar com a gente tipo assim a gente tá normal mas eu já passei por vários furacões vocês vão ver aí agora como tá esse furacão o Milton estamos aqui rezando para ter tudo certo mandando energias positivas para lá é o furacão eu acho que minha mãe deve falar no vídeo mas eu acho que ele entrou na terra como categoria 3 e agora nesse momento tá com categoria 2 mas eu não tenho certeza então ela vai dar mais certeza para vocês e é isso aí gente tomara que tem tudo certo parece que a energia vai cair em alguns lugares já caiu energia já desligaram o gás vamos ver vamos ver tomara que dê tudo certo um beijo para vocês e fiquem aí com toda a os updates né as atualizações aí sobre o furacão Milton pessoal agora tá bem tranquilo ó de vez em quando dá umas rajadas de vento com muita chuva parece que tá começando uma agora opa ó tava bem tranquilo aqui ó e agora começa ó rajadas de vento opa porta tá abrindo aqui e a gente tá bem abrigado aqui mas ó bastante vento acabou de chegar um alerta de possível inundação por isso que eu saí aqui para ouvir como que tava mas o chão tá ainda tá bem sequinho então não sei eu não sei que que a gente pode fazer ó parou a chuva gente olha só agora só tá um um ventinho com chuvisco daí de repente começa a chuva forte de novo tempo todo tá desse jeito e os meninos vieram aqui também para ver se e a gente ver se você tava lagando ou não acabou de chegar um alerta alerta bem forte assim ó a chuva aí de novo ó na hora que coloca na luz dá para vocês verem dá para vocês verem muito bem é mas o chão ainda tá seco tá vendo ó tá sem sistema de drenagem ainda tá bom tô dando mais uma olhadinha aqui e a gente atualizando vocês a gente acabou de fazer um vídeo né que postou agora de manhã esse aqui é continuação então daquele vídeo lá e a gente viu ali fora tá todo mundo aqui já são tarde meu relógio já acabou a bateria então já são quase meia-noite aqui e a gente resolveu dormir aqui aqui embaixo eu resolvi com eles a gente tava arrumando tudo para dormir lá no nosso quarto lá em cima no closet da Fernanda e daí eu vi que tava tendo muito tornados e os tornados são muito fortes e podem atingir mais a parte de cima das casas mas eu acho que os tornados já acabaram não tem mais mas eu decidi que a gente vai dormir naquele quarto ali que é um quarto que tem aqui embaixo vem todo mundo para cá já trouxemos as coisas todas já tá com água já tá com tudo e que mais que a gente Sofia tá lá no Sofia tá no Brasil vocês viram aí tá preocupada também que a gente tá aqui sem sem ela tá aqui com a gente ela tá passando perrengue aqui uma das atualizações que a gente ia falar que é o seguinte o furacão já está em solo lá no entrou lá em Sarasota entre Sarasota e Tampa e já está vindo para cá ele vem devagar mas tá inundando bastante coisas lá no em Sarasota tá inundando muito lá tem muita rua já que tá com muita água Sarasota e Tampa é estouraram muitos coisas de energia como que fala transformadores de energia estão estourando muito então tem umas grandes áreas que estão sem energia energia aqui em Orange County aqui em algumas regiões de Winter Garden já está sem energia que a gente tem amigos que falaram já no grupo que não tem energia e já tem amigo que falou que tá sem gás gás que aqui o gás é encanado quase não tem botijão de gás aqui então nas casas não tem botijão de gás na realidade só tem botijão de gás para churrasqueira geralmente então foi cortado gás em alguns locais e energia em outros por enquanto estamos passando ilesos com energia com gás tá tudo normal e tomara que continue assim gente tomara e vamos acompanhar agora que daqui mais umas duas três horas esse furacão chega aqui em Orlando estamos aqui eu tô com medo de inundar a área nossa aqui que não tem perigo de inundação mas eu tenho um certo medo pega seu celular e só para mostrar um negócio a gente recebeu vários alertas agora um deles foi falando da inundação que corre tá com alto risco de inundação onde a gente tá e outro foi aí a gente recebeu muitos de tornado muitos parece que aqui na região só na nossa região foram 19 né tiveram mais de 19 tornados na flora mas parece que agora já não tá mais no horário e agora aí eu vou mostrar aqui para vocês uma amiga nossa que também é corretora de imóveis ela é do nosso time e mora aqui perto não mora aqui em Orlando ela mandou aqui no grupo espera aí gente isso aqui ó foi perto de Miami chama Wellington Wellington essa região e perto de Boca Raton teve um tornado e olha só as coisas voando ó ó ó as coisas voando lá no furacão não é furacão não é furacão é tornado tornado aí esse tornado foi causado pelo furacão aí depois ela mostrou como ficou a casa de uma vizinha dela olha o carro gente olha aqui carro voou pra cima da casa e essa é uma das coisas ruins dos tornados é esse que eu tava com medo e por isso que a gente vai dormir melhor dormir aqui embaixo se inundar a gente sobe pessoal agora são 1h10 1h10 e a gente vai lá fora dar uma olhadinha ainda não passou aqui a previsão era de duas horas da manhã né mas agora passou para 5 ou 6 da manhã 5 ou 6 da manhã então vamos ver como que tá aqui fora aqui gente olha aqui muito ventinho mas coloca aqui Théo vamos ver se vai ficar melhor para o pessoal ver é ventos a gente não pode muito lá fora né assim mas ó ó tá ventando bastante toda hora a gente tá vindo aqui porque depois daquele aviso da enchente como é que chama lá é de enchente né flash flood a gente tá toda hora vindo aqui para ver como que tá a água tá meio tá meio mais ou menos alagado né é aí agora Daniel dormindo e eu tô aqui de plantão aí depois a gente troca ele acorda eu durmo um pouco só para a gente ficar atento que a gente tá meio com medo tomara 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 que que eu tô morta de sono eu acho que podia chegar aqui ele vir mais devagar e chegar aqui só realmente de manhã mesmo né Théo gente tá eu e o Théo agora são 1h23 e a gente vai tentar ficar acordado aqui até ele bater aqui em Orlando a gente tá assistindo as notícias e vamos esperar né meu pai e minha mãe foram dormir porque eles estavam com muito sono aí falaram para a gente acordar eles quando bater gente acabamos de receber aqui ó o flash flood warning de novo mas meus pais estão dormindo então eu não vou nem acordar eles eu tô precisando da minha mãe porque a gente tá gravando nele mas o meu celular ele tá desligado eu vou ligar essas notificações porque é importante né o Théo também pegou ó mas ela toca e ela para de fazer o barulho rápido e tem um barulho a gente vai tentar pegar o barulho pra vocês gente são 2h da manhã eu vou sair aqui ai tava difícil de abrir nossa tá com nada tá só com um pouco de vento tá o vento tá tipo mais ou menos mas tava mais e a chuva parou só tem um pouquinho ó dá pra ver ai só tá tipo bem fina sabe não tá meu Deus uma um negócio tão assim mas eu acho que ele tá bem perto da gente agora eu acho que ele tá tipo perto já eu acho que ele tá passando por aqui mas já que ele não vai bem tão perto da gente então não dá pra tipo saber tanto né não sei se ele tá aqui já ou tá tipo o mais perto que ele vai chegar da gente não sei vou tentar achar uma foto e eu mando pra vocês gente eu consegui pegar aqui no meu computador as tipo os mapas que eles fazem né dos furacões e eu tô ouvindo ali lá na porta tá ventando bastante agora eu consigo ouvir a chuva e ouvindo ó o furacão esse site tá falando que ele tá aqui uma categoria 1 tudo aqui aqui a gente tem Orlando nossa casa por aqui assim então eu acho que ele tá no mais perto que ele pode chegar até a gente mas aí nessa aqui tá falando que ele tá aqui gente e eu não tô entendendo porque aqui fala que tipo 2am que é 2 horas da manhã e tudo e ele tá aqui os ventos piores estão aqui sim ele vai vindo e os ventos piores estão vindo junto com eles passando na gente mas ele só vai o oito só vai chegar na gente que esse aqui fala ó 8 da manhã gente que isso e eu acho que isso não é não tá certo mas eu não sei se isso aqui é o olho mesmo mas gente olha isso tamanho do negócio ele é muito muito grande ele dá a Flórida inteira eu vou tentar ficar acordado um tempo que eu consigo mais porque eu já tô ficando com um pouquinho de sono mas eu vou só indo tô no meu celular ele tá carregando agora no computador que eu descobri né eu lembrei que só dá pra fazer pra mim não gastar as baterias portátil e é tô no tiktok tô no instagram eu vou tentar assistir uma série tá bem de boas tô comendo o meu biscoitinho aqui aguinha também né tem que ficar hidratado e é gente eu volto aqui com novos updates pra vocês falar que ele chegou aqui e já tiraram todas as polícias e todas as pessoas que trabalham pro governo das suas porque agora que vai ficar tipo o mais forte aqui né então eles não querem botar a vida dos policiais e das pessoas que trabalham tipo médico e tudo assim em risco por causa disso então é agora eles estão falando tipo o que que esse aqui ele ele vai atrás desses furacões ele tá falando como que é os ventos de 100 mil 100 milhas por hora tipo como que é o sentimento disso ele tá falando que tipo tampa é é tipo uma coisa que eles nunca viram na vida deles né mas é gente se falarem mais alguma coisa de Orlando eu volto aqui pra vocês gente eu acordei agora agora são três e meia os meninos acabaram dormindo aqui no sofá porque ele ainda como o furacão ainda não passou então eles estavam vendo o filme ali agora eu vou mostrar pra vocês a chuva agora eu vou mostrar pra vocês a chuva o barulho tá bem forte agora eu não tenho mais paragem de ir lá não onde eu tava indo olha o barulho do vento meu deus eu tô conseguindo você tem que ir lá tem que ir lá tem que ir lá tem que ir lá nossa não dá a porta muito forte nossa sim nossa sim nossa sim nossa sim gente eu não sei se dá pra vocês ouvirem mas dá muito medo olha o vento dá pra ouvir esse barulho é o vento o vento só que eu não tô com muita coragem de ir ali perto da janela eu não tenho coragem o barulho é bem alto meu deus do lado de fora olha lá gente olha lá gente uau segura aqui assim e aí depois da luz depois da luz tá ventando muito tá lindo aqui ó pessoal vamos ver como que tá aqui se a minha se a telinha aqui aguentou ou não muito forte o vento aqui agora bem forte mesmo não sei se ele já passou não agora que eu tô com a lanterna olha como tá as árvores e aí por enquanto tudo tudo normal aqui agora tá com muito vento vai tentar mostrar pra vocês ó e aí cuidado cuidado nossa que funciona é muito vento gente por isso que eles falam para tirar tudo Esse barulho é horrível, é enturdecedor, horrível. Olha, pela piscina, pelo movimento da piscina, dá pra ver, né? O vento no piscinal, mas não dá pra ir lá, não dá mais pra ir mais lá pra perto não. Pessoal, agora eu vim aqui na frente de casa e ver o que? A porta. Vou colocar aqui no 05, porque é que o 05, gente, fica ruim as imagens. Fica muito escuro. Ai, tá vindo na mim. Ó, bloqueiros. Troqueiros mexendo muito. Vamos filmar aqui, peraí. Ó. Olha, gente. Vou deixar aberto aí. Aqui, eu tô protegido atrás dessa coluna aqui. Caramba, ó. Deixa eu ver se eu consigo melhorar essa lanterna, gente. Ó. Tô atrás da coluna aqui, gente. Por isso que eu tô aguentando ficar aqui. Mas, ó. Muito vento. Arrajado de vento violento. Assustei. Nenhum coqueiro caiu aqui ainda. Pelo menos eu não tô vendo nenhum. Bom, porque aqui são árvores novas. Mas, tá forte o vento mesmo. Os caras estão aqui. Pouco de banco normal. Mas o vento foi muito forte. Principalmente agora. Fernanda assustou. E me assustou. Tô atrás de uma coluna. E assim, que a gente vê, ó. O quarto do hotel é bem por cima, cara. Não tem que ver. A gente vai te ver como que tá. Ó, gente. Tá, vou entrar. Vou entrar. Gente, olha como tá agora. A gente tá aqui do quarto do hotel. Olha essa árvore, que é aquela que a gente tava mostrando lá de baixo pra vocês. Dá a impressão que ela vai cair aqui em cima dos nossos carros. Ó. Gente, olha o barulho. O barulho é muito forte. Olha só. Esse barulho é forte. Dá a impressão que a árvore vai cair. Ó, a gente tá com a lanterna aqui tentando ver. E o... Ali não tem, né, o... Ó, tá mais sequinho, né? Não tá... É, não tá fechando. Parou de chover, gente. Essa é a parte boa. Que agora tem muito vento, mas não tem chuva mais. Gente, tô aqui agora na janela do meu quarto. Ó, tá dando a impressão de que ele tá saindo daqui já. Tem muito vento, mas... A chuva não tem mais. Ó. A janela, ela é lacrada aqui, ó. Então, a gente não consegue ouvir muito e nem ver direito. Que a janela atrapalha, ó. Tem um vidro aqui, ó. Dá pra ver o movimento, pelo menos, das folhas, né? Aqui já é outra parte, ó, o vizinho. Todo mundo acordado, né, gente? Já é outra parte do nosso quarto. Ó, pega aquela outra árvore que lá de baixo dava pra ver bem também. Bom dia, pessoal! Bom dia, gente! Olha só, dormi acho que umas três, quatro horas só. Mas deu tudo certo. Ó, ainda tem vento. Aquela árvore que... Tá ventando bastante ainda, ó. A chuva passou. É. Essa árvore que a gente mostrou no vídeo, que parecia que ela ia cair. Ela continua ali. Mas... Com vento ainda. Os meninos estão dormindo ainda. Passa um vento forte aqui, gente, agora. Ó, aqui ainda caiu muita, muita folha, né, das árvores. Assim, então a gente vê muita folha aqui. Aqui também. Aqui. Ó, do lado de cá também algumas coisas. Mas deu tudo certo aqui, gente, ó. Muita, muita folha no chão, né? Esses coquinhos aqui, ó, dessa árvore. Nossa, nunca esteve assim no chão. Está tudo aqui. Também, né, não dava. Não dava pra segurar tudo lá, ó. Aqui, ó, gente. Aqui também caiu. Sujinho. E olha os coquinhos lá também, ó. E o portão ficou meio sujo também. A gente vê, assim, que o carro ficou muito sujo. A lateral dele. Porque ele foi segurando aqui também as coisas que vinham daqui, né? Então ele ficou bem... Você viu aqui a lateral do carro, Dani? Bem sujinho. Mas... Aqui tá... Ai, olha esse aqui também. Ó. Ficou bem sujo, mas graças a Deus... Não, a gente demorou a levar os carros pro estacionamento. Liberaram os estacionamentos não gratuitos, assim. Os estacionamentos pagos da cidade, cobertos, Eles deixaram tudo de graça pra todo mundo levar os carros Pra evitar de ficar de fora. Mas... A gente demorou a ir. E aí já tinham acabado as vagas. Então eu tava com muito medo dos carros ficarem aqui. A Maria, a família da Maria, conseguiu levar os carros deles E a gente não. Mas aí foi ótimo. Deu tudo certo, né? No final. Gente, olha esse pinheiro da casa do vizinho aqui, ó. Ele ficou bem inclinado. Quase caiu. No geral... Nessa parte nossa aqui, tá tudo ok. Gente, aqui fora, vocês já tinham visto no escuro. Ó. Tá tudo ótimo. A gente tinha esquecido. A gente não queria pegar... Isso aqui é um alarme da piscina. Ele ficava aqui, ó. Ele sempre ficou aqui. Porque como não tem criancinha aqui, A gente não deixa dentro da piscina. Esse alarme, aí a gente ia levar lá pra garagem. Só que quando ele toca, a gente não consegue desligar ele. A gente ficou com medo de... Na hora que eu estivesse levando ele pra garagem, ele começar a tocar e a gente não conseguia desligar. Então, ele ficou lá em cima. E ele caiu, né? Obviamente. Mas não tocou. Eu não sei se ele tá desligado ou não sei o que que é. Mas graças a Deus, ele não ficou tocando. E aqui, ó. A gente vê... É mais igual lá também. Olha as cachorras... A parte delas fazerem xixi aqui. Só umas folhas grandonas. Por ali. Ali também, ó. Tem uma. Mais, ó. Folhas por todo lado. Mas foi ótimo, gente. Ótimo, ótimo. Graças a Deus. Ó. O vento continua. Mas... Sem chuva e tá tudo certo. Ó. Tem alguns locais que o vento vem forte. Umas rajadas. Aí, de repente, para. Próximo vídeo, então, vai ser a gente mostrando para vocês como ficou a cidade. Como ficaram os nossos vizinhos, a parte aqui de fora. Porque aqui a gente tá dentro de um condomínio, né? E aí eu vou... A gente vai gravar esse vídeo para mostrar como foi o pós-furacão para vocês. E... Mas graças a Deus, tô aliviada. Graças a Deus. E vamos ver também como que ficaram, né? Como que estão, pessoal. Lá do litoral. A gente vai dar uma olhada aqui agora nas notícias. E aí, no próximo vídeo, a gente mostra para vocês também. Muito obrigada pelo carinho. Por todas as orações. A gente tem certeza que... Foi imprescindível as orações para que nada acontecesse de ruim aqui com a gente, tá? Um beijo. E até o próximo vídeo. E aí, no próximo vídeo. E aí, no próximo vídeo.